O que de ano tá chegando? É hora, né, doutor João, de me preparar. É um monte, é Natal, é Ano Novo, tem formatura esse ano. Amigo secreto. Amigo secreto. Reuniões do trabalho. Milhares de coisas. E todo mundo fica se comparando. E as fotos, e os vídeos. Então. Pra sempre. Esse ano a gente já tinha feito, né? A gente trabalhou bem o ano todo, né? E agora a gente vai fazer uma manutenção pro final do ano, pra você chegar lá arrasando nas festas, com os amigos, com a família. Bom demais. E o que que é? Bom, você sabe que eu sempre peço pra você dizer o que eu devo fazer, né? O importante é sempre com naturalidade, né? Você não pode chegar outra pessoa lá, né? Não. Só quem tem essa que tá entrando aqui, né? Que tem um monte. Tem. Gente. Umas transformações que a gente não quer. A gente quer que você seja você, só que uma versão melhor do que você já é. Amei. E o que que você acha? Eu acho que a gente vai fazer a manutenção do pescoço, que a gente fez. Ficou muito bom o seu pescoço. E esse pescoço, eu posso te dizer uma coisa? Foi impressionante o resultado do pescoço. É rápido, né? E é uma queixa comum, né? Do pescoço, que começa a ter aquelas preguinhas, aquela pele mais molinha e tal. E aí você vai trabalhando, vai fazendo as estimulações, vai fazendo a hidratação, o skin booster e tal. E o pescoço vai mudando, né? Ficando outra coisa. Eu fiquei impressionada. Juro mesmo. Porque, na verdade, a gente, a primeira aplicação que a gente fez foi esse ano, né? Foi. Foi uma aplicação. Foi um super resultado, né? Super resultado, super. E fica natural, não fica o pescoço de outra pessoa. Não fica outra pessoa. E mesmo de rosto, eu vejo assim, eu quero continuar dentro dessa linha que a gente já vem fazendo. Ficar bem, bonita, mas a pessoa, se a pessoa entender o que eu fiz. Sim, vê que você tá bem, que você tá bonita, que você tá jovem, assim, mas não sabe o que você fez. Você não tá transformada, né? Nada. Você não tá com queixão, com nada. Você tá você mesma, só que com uma pele mais bonita, né? Mais agradável, assim, tal. Esse que é o objetivo, né? Então nós vamos fazer pescoço. Pescoço. A gente vai retocar a toxina pra tirar um pouquinho das linhas que vão voltando. A gente vai sempre fazer uma manutenção. Vai sempre deixar bem legal, né? Bora lá, então? Bora lá, bora. Beleza. Vamos lá, vou botar o bolo aqui. Bom, primeiro a gente vai tratar as linhas finas. Essas linhas que começam a aparecer, que é da movimentação natural. A gente vai conversando, vai sorrindo, você sorri muito. Então forma a linha, é normal. Caras e bocas. Exatamente. Ai, como eu sou careteira, gente. Eu sou muito careteira. E forma essas linhas, é normal. Isso aqui, por exemplo, vai até dando, né? É, vai... É normal. Então o que a gente vai fazer? Suavizar essa expressão. Não quer dizer que você vai ficar paralisada, tipo isso. Entendeu? Não. Não. Você vai continuar sorrindo, mas vai formar menos linhas. Vai ficar natural, mas vai diminuir um pouquinho das ruguinhas aqui na lateral. Perfeito. A gente vai pegar aqui na lateral, colocar um pouquinho na testa, que também vai ser bem expressiva quando conversa. Mas a gente não quer tirar totalmente a expressão. Como você trabalha com TV, não pode tirar a expressão, senão a pessoa não sabe se você tá triste, se tá sorrindo, se tá chorando. Gente, eu acho que esse limiar é o fundamental, né? Porque tem gente que vira múmia, né? Que quer ficar paralisado completamente. Não é natural. Na natureza, ninguém é paralisado completamente. Exatamente. A gente vai tratar essas linhas aqui. E na parte inferior, a gente vai continuar o tratamento do pescoço, que melhorou muito, muito. Gente, o pescoço... Eu tenho imagens e fotos. Eu tenho vídeo do meu pescoço, do jeito que era. É uma coisa impressionante. É, e aqui a gente vai tratar tanto a musculatura... Você faz muito essa expressão aqui, ó. Isso aqui, ó. A gente vai tirar. Então vai deixar o pescoço mais liso, mais harmônico, mais retinho, combinando com o contorno do rosto e melhorar a pele. Então a gente faz uma combinação tanto da toxina botulínica, nessas bandas do platismo, que é a musculatura, é isso. Entendi. E tratar também a qualidade da pele. Então você trata tanto a parte de baixo como a parte de cima. Você não tem acúmulo de gordura nessa região, senão a gente trataria também a gordura nessa região. Quem tem, então é possível. Aí trata a gordura nessa região. Você tem que tratar todas as camadas. Então desde gordura, músculo, pele, pra deixar esse contorno mais harmônico, mais bonito, né, mas... Mais feminino, né? Vou te falar que mudou a absurdo. Então vai... Nada que... Vai doer nada. Não, picadinha. Sempre tem uma picadinha, né? Mas aí você vai apertar uma bolinha, a gente conversa e passa. Vamos lá, vamos lá. A gente começa por onde? A gente começa de cima pra baixo. Bora lá. Vamos lá. Aqui a gente vai aplicar a toxina botulínica, que vai diminuir essa movimentação, mas não vai te deixar sem expressão. Vai deixar a expressão natural, só que com menos linhas. Você vai continuar falando, se expressando, mostrando a sua expressão facial, mostrando que você tá triste ou sorrindo, mas vai continuar com a expressão, só que mais suave. Então vai suavizar as expressões. No pescoço, a gente vai fazer a aplicação da toxina também, pra diminuir os cordões. Quando a gente movimenta, tem essa musculatura forte, então fica esses cordões puxando o rosto pra baixo. Então isso aliviando, deixa o rosto mais reto, mais definido. E aí a gente vai tratar também a qualidade da pele com skin boosters, que é um ácido alurônico mais fininho, mais levezinho. E ele vai suavizar as linhas, vai deixar a pele mais firme, vai deixar mais homogêneo, então deixa aquele pescoço mais bonito, com mais vício, mais hidratado. Agora a gente vai tratar o pescoço com um produto que é um ácido alurônico mais fininho. O que ele vai fazer? Ele vai tratar essas linhas finas, ele vai deixar a pele mais bonita, mais luminosa, mais hidratada. Pra não dar o contraste de um rosto tratado com o pescoço sem tratar. Não, não dá. E aí acontece, eu já vi gente com o rosto todo em ordem, ele esticando o pescoço. E aquele papinho de peru. Não dá, né? Então a gente vai deixar bem igual o rosto com o pescoço. Pronto. Agora a gente não vê efeito ainda, porque alguns dias, a toxina começa dois, três dias, acabou em duas semanas, que aí vai aliviando as expressões. Aqui no pescoço, onde a gente aplicou o Skin Booster, fazer bastante massagem, pra ele espalhar bem, e você já começa a ver o resultado rápido, porque ele começa a hidratar a pele imediatamente. Então é um resultado bem, bem bacana, que vai ter uma durabilidade boa. E como você sempre vem aqui, a gente vai fazendo as manutenções. Mas pro final do ano, tá pronta. Já tô pronta. Já posso programar. Pode. Natal. Natal, ano novo, 500 amigos secretos. Todos. Confraternizações. Todos. Até porque, eu acho que é legal, tem gente que deixa assim, né, quer vir na véspera. Não adianta. Não adianta. E assim, o tratamento estético, ele é durante todo o ano. Então, durante todo o ano, você preparar a sua pele, tratar com laser, estimulador, botar só o microfone, tanto de coisa que a gente fez durante o ano, pra você chegar no final do ano bem. Não adianta querer chegar assim, um mês pro Natal e não adianta. O tratamento da pele é um tratamento contínuo. Não que você não queira começar agora, tudo bem, mas aí você vai ficar bom depois. É isso mesmo. Bom, mas eu fiz a lição de casa esse ano. Fez, tá ótimo. Obrigada, querido. Amei. E vou plena pro dia. Plena pro final do ano.